Arthur está na sala de jantar, senhor. Arthur. Galaher, os outros estavam ansiosos para saber se teremos um brinde duplo. Cavalheiros, é com alegria que eu digo que se passaram 17 anos desde a última vez que usamos este filtro. Lancelot foi um agente impressionante e um verdadeiro Kingsman. Sua falta será sentida. A Lancelot. A Lancelot. Eu pretendo iniciar o processo de seleção para achar o substituto de Lancelot amanhã. Eu quero que cada um de vocês proponha um candidato e peça que se apresente no QG britânico até as nove da noite e horário de Greenwich. Obrigado. Berlin, entre. Lancelot estava investigando um grupo de mercenários que fazia experiências com armas biológicas. Coloquem seus óculos. Uganda, 2012. Catinona sintética. Colocaram no fornecimento de água de uma base dos guerrilheiros. Fúria, canibalismo, muitos mortos. Chechênia, 2013. Os rebeldes se voltaram uns contra os outros. Obra de nossos mercenários, mas não é vestígio de qualquer produto químico. E o que houve com Lancelot? Ele localizou esta propriedade na Argentina. Enquanto fazia vigilância do local, descobriu que havia uma pessoa sequestrada. Por isso, executou uma missão solo de resgate e fracassou. Se inscreva. Estrela no fornecimento de água. A gente, você pode ver se inscreva.